Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, prosseguindo os vídeos e agora o resumo da genética como eu havia prometido. É importante que a gente faça uma revisão desses conceitos de genética, porque logo a seguir, no próximo vídeo, nós já vamos tentar casar as duas coisas. A questão dos galos combatentes, das qualidades, do que a gente busca no galo e a questão da genética. Então, assim, nós vamos dar o nosso primeiro, vamos dizer assim, pulo do gato. Então, tá bom. Então, é, embora seja óbvio, né, toda vez que a gente coloca um ovo de galinha pra chocar, vai nascer um pintinho, macho ou fêmea. Se você coloca um ovo de avestruz pra chocar, vai nascer um ovo, do ovo vai nascer um avestruz macho ou fêmea. Se você coloca um ovo de pomba pra chocar, vai nascer uma pomba, né. É, isso parece, né, a princípio, é, vamos dizer assim, isso é óbvio, né, que será assim. Mas aí vem a pergunta, mas por que que é assim, né? O que que me diz que desse ovo tem que nascer uma galinha, desse ovo tem que nascer um pato, desse ovo tem que nascer uma avestruz, né. Tudo isso é editado pelo código genético. E, embora, às vezes, seja, assim, um pouco difícil pra pessoa leiga entender o que que é um código genético, nós vamos tentar fazer isso aqui da forma mais simplória possível, né, vão evitar entrar em detalhes técnicos, vão fazer a coisa mais simplória possível pra que qualquer um possa entender, né, pra que qualquer um possa entender isso. Na realidade, o código genético nada mais é do que um conjunto de proteínas que dizem à célula o que que ela tem que fazer, né, que tipo de tecido que ela tem que produzir, que tipo de ser que ela vai produzir, quais são as qualidades físicas, quais são as qualidades do fenótipo, né, a qualidade do ser que vai sair dali, daquela célula. Então, vamos voltar aqui pro flipchart, que eu vou explicar isso melhor escrevendo, né. Então, então, eu já coloquei aqui, né, um resumo da genética, que é o que a gente vai fazer. E nós vamos fazer, primeiro, a respeito desse código, do código genético, né, desse código genético. Então, toda célula, toda célula, toda célula tem no seu interior uma estrutura que nós chamamos de cromossomos, que nada mais é, vamos fazê-la bem grande assim, nada mais é do que uma estrutura que, vamos dizer assim, é a base do código genético. Essa estrutura é formada por genes, né, genes, na realidade, são proteínas, tá. Então, cada, cada par de genes, cada par de genes, então vamos pôr um aqui, e vamos pôr o outro aqui. Cada parzinho de genes está ligado a um determinado qualidade do ser. Tá, então, assim, há uma determinada característica do seu fenótipo. Então, vamos dizer assim, a qualidade cor, né, então existe um par de genes, esse par de genes que determina a cor que a ave vai ter, né. É, altura, né, altura, né, altura que a ave vai chegar, também está determinado por um outro par de genes. Em outras palavras, tudo aquilo, tudo aquilo que a gente busca na ave, combatente, no fim está determinado por um par de genes. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter, é que esse par de genes, né, existe um para cada característica do ser que nasceu. Cada característica dele está determinada num par de genes. Portanto, portanto, toda vez que a gente busca uma determinada, fixar uma determinada qualidade numa ave, num galo, a gente está, na verdade, manipulando esses genes, né. Ou seja, em outras palavras, a gente está manipulando os genes, é a mesma coisa dizer que nós estamos manipulando o código genético da ave. Portanto, se a gente quer, de alguma forma, conseguir fixar na ave algumas características que vão ser expressas no fenótipo, né, na estrutura, no que a gente vê do galo, a gente vai ter que manipular esses genes. Então, a gente tem que aprender alguma coisa a respeito de genes. E nós vamos fazer isso aqui, né, de uma forma bastante simplória, né. A primeira coisa é o seguinte, esses genes aqui, isso aqui são proteínas. Proteínas. Quando o animal vai produzir gametas, vai produzir células que vão ser utilizadas pelo organismo para se unir com células da fêmea ou vice-versa e criar um novo ser, esses genes se separam. E o macho, então, vai fornecer, eu estou pondo aqui só dois, vai fornecer metade do seu código genético. Enquanto a fêmea, a fêmea vai fornecer a outra metade. Portanto, o novo indivíduo nada mais é do que a soma da fêmea com o macho. Nada mais é do que a soma do código genético do macho com a fêmea. Mas existe um porém. Tem um porém nessa história. Vamos dizer que o galo seja negro, preto. E vamos dizer que a fêmea seja branca. Quando eu cruzo o galo negro com a fêmea branca, os pintinhos, se fosse isso aqui, fosse pau a pau, os pintinhos teriam que nascer pintados de preto e de branco. Não é o que acontece. E por que não acontece isso? Porque determinados genes são dominantes sobre outros genes. E o exemplo bom é o exemplo de cor, né? Onde a cor preta é dominante sobre a branca. O que que quer dizer isso? Quer dizer que se esse galo tem um gen da cor preta e um gen da cor branca formando par, ele vai ser preto. Porque o preto domina sobre a cor branca. O que domina é chamado dominante. E o que é dominado é chamado de recessivo. Portanto, o fenótipo nada mais é do que uma luta dentro do código genético entre genes dominantes e genes recessivos. Ou seja, o dominante, ele coloca o recessivo para baixo do tapete e ele se faz expressar-se no fenótipo. Bom, baseado em dominante e recessivo, nós criamos um outro conceito, que é a questão do galo ser homozigoto ou heterozigoto para determinado gen. Vamos colocar isso aqui, né? Eu já expliquei isso bem no outro vídeo, mas vamos retornar no resumo a essa história de homozigoto. Vamos fazer o seguinte, vamos representar, vamos fazer assim, o gen, o gen dominante, nós vamos representar ele pela letra A maiúscula. E o gen recessivo, recessivo, pela letra A minúscula. Então, vamos lá, no caso da cor, né? No caso da cor, vamos dizer que determinada ave recebeu um gen preto dominante e um gen branco recessivo. Um gen branco recessivo. Qual é a cor dessa ave? Essa ave é preta, porque o gen dominante se expressa e abafa o gen recessivo. Mas aí, e como eu falo, a minha galinha era branca? Sim, nesse caso, a sua galinha, se era branca, ela não pode ter o gen dominante, ela tem dois genes recessivos. Olha, nós estamos diante de duas situações aqui bem diferentes. Uma em que o indivíduo tem um gen dominante e um gen recessivo, e a outra que, no caso aqui do nosso galo, da nossa galinha, ela tem dois genes recessivos. Esse indivíduo que tem os dois genes, nós chamamos de heterozigoto. E esse gen, e esse indivíduo que tem dois genes iguais, nós chamamos de homozigoto. Os dois genes iguais também podem ser dois genes dominantes. Pode ser dois genes dominantes. Ou seja, nós temos três tipos de genótipos, de tipos de genes. O que é heterozigoto, que é aquele indivíduo que tem um gen dominante e um recessivo, então ele é heterozigoto, ele tem mais de um tipo de gen, e nós temos o homozigoto, que tem ou dois dominantes, ou dois recessivos. Nesse caso, ele é homozigoto. Não há dificuldade para entender isso. Só pontuando aquela coisa, toda vez que num genótipo nós tivermos a presença de genes dominantes, predomina o dominante. Por isso que o nome dele é dominante. Predomina o dominante. Para predominar o recessivo, eu só tenho uma possibilidade, o indivíduo ser homozigoto para o gen recessivo. Ele tem que ser homozigoto para o gen recessivo. Porque senão, se ele tiver um azão aqui, um dominante, o que vai prevalecer é o dominante. Então, ele vai ser um heterozigoto. E se ele vai ser um heterozigoto, prevalece o dominante. Então, essa é a primeira parte, falando de genes dominantes, gen recessivo, da homozigose, da heterozigose. e esses são os critérios, as informações mais importantes dessa questão. Nós vamos voltar nelas quando a gente for estudar as famílias dos galos. E aí nós vamos, então, entrar num outro assunto, que é como a gente estuda através da ave genealógica, como a gente estuda a dominância, a recessividade, o hetero e o homozigoto. Então, nesse vídeo, nesse vídeo, voltando aqui para a minha carinha, então, nesse vídeo, é só relembrando essas questões e logo a seguida nós vamos dar, vamos falar assim, nós vamos dar o primeiro pulo do gato, ou seja, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer um estudo genealógico das nossas aves. e como a gente vai estruturar, como se deve estruturar uma criação. E isso é bastante importante. Eu só peço, né, que as pessoas que tiverem realmente interesse em aprender, vejam os vídeos desde o começo, porque é um acúmulo de informações. E o que nós vamos ver logo a seguir, no próximo vídeo, se você soltar essas informações anteriores, já querendo, na ansiedade, chegar lá, nós vamos fazer uma certa confusão. Então, por hoje, o resumo desse vídeo é esse, o mais curto possível, o mais simples possível, e nós vamos, no próximo vídeo, então, começar a falar sobre a estruturação, a estrutura da nossa criação. Então, um grande abraço, até a próxima. e o próximo vídeo,